Como muitas mulheres fazem, a Marta se prepara para um dos momentos mais importantes da vida dela. A maquiagem tem de ser caprichada, afinal, ela vai se casar. Mas nos vídeos gravados pelos amigos, dá pra ver que ela não está em nenhuma igreja ou cartório. É que o casamento foi feito dentro de um hospital. A vontade da Marta de se casar já era bem antiga, mas por causa desse problema de saúde, ela acreditava que o sonho do casamento seria pra depois. Foi aí que ela comentou essa história com uma médica, que na hora respondeu, por que não se casar? Surgiu então a ideia de realizar a cerimônia aqui mesmo, dentro da UTI do hospital. E tudo foi organizado nos mínimos detalhes pelos profissionais da equipe médica. A Marta teve vestido de noiva, buquê, bolo e tudo que uma noiva tem direito. Formamos um grupo de WhatsApp e listamos todos os preparativos que eram necessários pra poder fazer esse casamento. Aí foi feita a lista dos artigos, né? Do bolo, do vestido, do brinco, do perfume. A gente não esqueceu de nada. Até o champanhe sem álcool a gente providenciou. Quando tudo estava pronto, a marcha no oficial começou a tocar. No corredor do hospital, veio o noivo, todo sorridente, pra encontrar o amor da vida dele. Com a felicidade estampada no rosto, o exenildo entrou na sala e a Marta não segurou as lágrimas. Ela deu as mãos ao futuro marido, que não escondia a ansiedade. A cerimônia teve pastor e até um coral. Foi uma festa completa, muito bonita. Acredito que foi mais bonita do que muitos casamentos por aí realizados até mesmo na igreja. O momento, além de ser único na vida da Marta, foi também um alívio no tratamento pesado que ela vem enfrentando. Com um problema grave no intestino, ela já passou por quatro cirurgias. Ela está na UTI, ela foi operada algumas vezes, voltou para a UTI. E hoje a condição dela ainda é instável, ela ainda não tem condição de ir para o quarto. E, portanto, ela vai permanecer na UTI provavelmente mais alguns dias. Para o psicólogo que acompanha o caso, este tipo de iniciativa dos funcionários da instituição é fundamental no tratamento do paciente. Nós acreditamos que, com o casamento, isso poderia tornar a vida dela mais significativa, ou melhor dizendo, mais repleta de sentido. E com isso, dar mais forças para que ela possa enfrentar o estado clínico que ela se encontra no momento. Infelizmente, pelo menos por enquanto, a Marta só vai ter de esperar mesmo pela lua de mel. Mas depois da festa de casamento que ela ganhou no hospital, a noiva disse que nunca é tarde para realizar um sonho. A gente nunca pode perder esperança. Às vezes a gente pode pensar assim que não vai conseguir. Às vezes é uma coisa tão mínima, tão pequena, e a gente desiste achando que não vai conseguir. Mas basta ter fé em Deus e acreditar, lutar pelo sonho, que sempre Deus vai colocar alguém no caminho da gente. E sobre a aliança na mão esquerda... Muito orgulho, muito. Orgulho até exagerado eu tenho dela. Eu fico passando a mão assim, às vezes até sem acreditar que meu sonho se tornou realidade. Deus está dizendo que eu ainda realizo o sonho.